Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser especial. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque tem muito tempo que eu não faço. Eu tô planejando fazer uma pegadinha com o Jun. A Lê já tem um ano de idade, então tem muito tempo que eu mudei algumas coisas no meu estilo. Por exemplo, isso daqui não acontece, sabe? De ficar parecendo essas coisinhas assim. Então eu não sei muito bem qual vai ser a reação dele quando ele vê essa roupa. Pode ser boba, pode ser não, porque sei lá, né? Agora que eu virei mamãe, eu troquei um pouquinho o meu estilo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, tá? Tem muito tempo que eu não faço essas pegadinhas, deve ter uns dois anos que eu não faço. Então assim, eu tenho certeza que ele não tá esperando e vai ser assim. A gente vai no supermercado comprar o que a precisa. E eu decidi usar uma roupa que eu não uso, assim, faz quase cinco anos. A minha intenção aí com essa roupa aqui, gente, é um look. Gente, é um look curto. Olha... Mas claro, eu não vou assim, mostrando isso. Eu vou cobrir um minutinho. Eu vou pôr isso daqui. Gente, por que que eu tô usando essa saia? Porque nós estamos aqui no verão e o verão aqui é muito quente, tipo assim, uns 40 graus, sabe? É muito, muito quente. Então, tudo bem, as meninas aqui usam sainhas assim, é de boa. Mas é eu que não uso mesmo. Deve ter uns cinco anos que eu não uso. Eu acho que a última vez que eu usei essa saia foi quando eu mudei pra cá há cinco anos. E aí, vendo os estilos aqui, vendo as novas tendências, tentando redescobrir o meu estilo, eu aposentei a saia, essa mini saia. Não só essa, como outras mini saias. Então, vai ser mais ou menos assim o look, ó. Eu vou sair assim, entendeu? E aqui, gente, realmente, eu não me sinto confortável mostrando essa parte aqui. Uma coisa que eu adaptei aqui da cultura, eu não me incomodo de mostrar as pernas nem nada, é tranquilo, mas pega, sabe? Então, assim, hum, eu prefiro não. Então, a gente vai assim. Ah, e vamos colocar os acessórios. Então, como vocês viram, a make já tá feita, né? E eu pensei nessas argolas. Já tem um tempinho que eu voltei a usar a argola porque a Lia parou de arrancar meus cabelos, né? Pra quem viu meus vídeos há uns dois anos atrás, depois da que a Lia nasceu, viu que meu cabelo deu uma... Eu tô com medo, mas é porque a Lia agarra, sabe? Ela adora. E ela ama meu cabelo. Ela não pode ver meu cabelo solto porque ela pega, ela brinca, então... Então, assim. Tá bom? E de relógio será melhor esse aqui ou um mais discretozinho, tipo esse? Olha, eu vejo muito aqui na Coreia as meninas fazendo esse tipo de relógio, em vez desse daqui, ó. Acho que eu vou com o mais discretinho mesmo, porque se não... Esse daqui. Pronto! Sim! Eu vou tentar esconder a câmera onde normalmente eu escondia e vou esperar ele sair do quarto. Ele tá tirando uma soneca com a Lia porque é a hora da Lia também tirar uma sonequinha agora. Então, mas ele vai acordar por volta, assim, de umas 11 e pouquinho, né? Porque ele trabalha, não sei se você sabe, mas o Jun trabalha no horário dos Estados Unidos, né? Eu tô dormindo e ele tá acordado trabalhando, então normalmente ele acorda um pouquinho mais tarde. Aí dá tempo de eu fazer umas coisinhas. Meu cabelo já tá um pouco azul aqui, né? Mas enfim, é a tinta daqui, né? Vamos lá que agora eu vou esconder a câmera. Gente, tá muito curta, né? Adoro! Gente, eu tô colocando aqui, mas não sei se vai dar certo. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Mas não sei se vai dar certo. Deixa eu dar certo. Deixa eu dar certo. Deixa eu dar certo! Deixa eu dar certo! Desisti de postar o vídeo Porque não sabe o que esperar Só aqui nos flashes Mesmo Porque É Se não Não tem primeiro O supermercado O supermercado Uma oportunidade 는 para o supermercado Não seiorn having de trabalhar Porém O é que eu não O que é isso? Você é tão bonita O que? 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 O que é isso? Não. O que é isso? Quero dizer o que? O que? O que? O que? O que? É para o qual, O que? Eu não tenho nada. O que? É um. Uau. Uau. O que é isso? No final das contas eu acabei trocando de roupa, né? Porque senão não tinha como ir, né? Porque assim, gente, se eu abaixar, se eu pegar qualquer coisa, não dá, porque é mini, né? Sim, é, o marido gostou, né? O marido gostou. Achou bonito, achou bonito pra ficar dentro de casa, sabe? Mas não é pra sair, então... É isso aí, gente. Agora é só esperar ali acordar. Pra ir no seu mercado, né? Eu tô de shortinho. Aqui, ó. Vou com essa roupa, né? Porque aí tá tudo bem, né? Aqui é um shortinho curto, do tamanho da saia, mas o problema era a saia. E no final das contas, né? Ele não percebeu que eu tava gravando, então... Pensar numa outra coisa aqui pra pegar ele, sabe? Então tá, gente. O vídeo termina aqui. Sinto muito por não postar pouco. Pergunta. Melhorarei para os próximos, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.